Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 5, e tem o seguinte texto. E em qualquer casa onde entrades, dizei antes, paz seja nesta casa. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Paz em casa Compras na terra, o pão e a vestimenta, o calçado e o remédio, menos a paz. Dar-te-á o dinheiro, residência e conforto, com exceção da tranquilidade de espírito. Eis por que nos recomenda Jesus, venhamos a dizer antes de tudo, ao entrarmos numa casa, paz seja nesta casa. A lição exprime vigoroso apelo à tolerância e ao entendimento. Se alguém está fora do caminho desejável, ou se te desgostam arranjos caseiros, mobiliza a bondade e a cooperação para que o mal se reduza. Se problemas te preocupam ou apontamentos te humilham, cala os próprios aborrecimentos, limitando as inquietações. Recebe a refeição por bênção divina. Usa portas e janelas sem estrondos brutais. Não mova os objetos de arranco. Foge a gritaria inconveniente. Atende ao culto da gentileza. Há quem diga que o lar é o ponto do desabafo, o lugar em que a pessoa se desoprime. Reconhecemos que sim. Entretanto, isso não é razão para que ele se torne em praça onde a criatura se animalize. Pacifiquemos nossa área individual para que a área dos outros se pacifique. Todos anelamos a paz do mundo. No entanto, é imperioso não esquecer que a paz do mundo parte de nós. Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorioadejaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felice ao Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor.